Boa noite a todos, eu acho que é importante a gente ter uma semana cheia para trabalhar, acho que sempre que a gente teve a semana cheia, a gente conseguiu fazer um grande desempenho no final de semana no jogo, então acho que é importante, vai ser fundamental para a gente, só depende da gente agora. Segunda pergunta de Halisson Barauna, de Redi Ex-Celtor Bahia. Patrick, mais um jogo com um resultado importante, é Bahia líder do grupo. Sim, acho que o resultado foi importante, a gente sabia da importância desse jogo, ele não é mais importante do que os outros dois jogos, a gente sabe que vai ser dois jogos muito complicados, acho que os três times têm chance de classificar, então a gente tem que entrar determinado para conseguir o triunfo nas duas partidas. Marinho Júnior, de Rádio Metrópole. Patrick, a equipe Andai está desgastada da final da Copa do Noreste? Sim, acho que alguns jogadores estavam um pouco desgastados, mas também a dificuldade um pouquinho do campo, a gente demorou para se adaptar no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente entrou mais para batalhar pelas bolas, acho que a qualidade do nosso time foi um pouco superior no segundo tempo e a gente conseguiu fazer o gol e sai com o triunfo. Última pergunta, Patrick, de Nilsson Luiz, de Rádio Itapoa. Jogo ruim, mas valeu pelo triunfo e a liderança do grupo? Com certeza, acho que não diria que o nosso jogo foi tão ruim assim, acho que a gente soube lidar com a dificuldade do campo e do adversário, a gente sabia que ia ser um jogo fácil, no outro jogo a gente conseguiu fazer um grande resultado, mas o jogo não foi fácil, a gente tornou ele fácil, a gente sabia que seria mais uma guerra hoje e a gente pelo menos conseguiu sair com os três pontos. Muito obrigado.